Seu Moraça Seu Moraça Seu Moraça Seu Moraça Seu Moraça Tudo azul Nós somos muitos Nós somos fracos Somos sozinhos nessa multidão Nós somos um coração Sangrado pelo sol de mim Eu nunca fui o rei do baião Não sei fazer chover no sertão Sou fragilado da paixão Retirante do amor Desembregado do coração Eu nunca fui o rei do baião Não sei fazer chover no sertão Sou fragilado da paixão Sou fragilado da paixão Retirante do amor Desplegado do coração Tudo azul Todo mundo Tudo no Brasil Só de norte a sul Tudo bem Tudo sem, meu bem Tudo sem Poça e direção Nós somos muitos Nós somos muitos Nós somos fracos Somos sozinhos nessa multidão Nós somos um coração Sangrando pelo sol de mim Eu nunca fui o rei do baião Não sei fazer chover no sertão Sou fragilado da paixão Retirante do amor Desembregado do coração Eu nunca fui o rei do baião Não sei fazer chover no sertão Sou fragilado da paixão Retirante do amor Desembregado do coração Que falta esse tudinho Vem Que falta me faz um choró Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrimento Um xandó pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu viver Que falta eu sinto de bem Que falta me faz um choró Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrimento Um xandó pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu viver Vamos prazer romântico Vamos prazer romântico Obrigado Obrigado Agora vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Obrigado.